Fala galera, Mike Mano aqui com vocês para mais um vídeo Eu vim trazer para você um reviewzinho De um tênis que eu fui lá no Brás Quem conhece a região do Brás aqui de São Paulo Onde vende muitos produtos E eu fui lá buscar esse têniszinho aqui Uma encomenda de um amigo meu A réplica desse tênis aqui É um tênis da Balmain Acho que é esse o nome, Balmain Quem conhece aí Então vou estar trazendo para vocês aí a qualidade dele Para vocês darem uma conferida comigo E ver se realmente vale a pena o valor Que eu comprei lá E vou estar enviando na terça-feira Para esse meu amigo Então bora lá Então galera, ele vem nesse saquinho aqui Não vem na caixa Se eu quisesse botar na caixa, eu teria que comprar a caixa por fora É assim que é vendido lá Lembrando que esse aqui é um tênis É uma réplica, tá galera O original Vou colocar aqui para vocês o preço 5 mil reais Mais de 5 mil reais Esse tênis aqui Tá? Então aqui está a réplica, galera Vocês podem ver Aqui está a réplica Um tênis todo branco Essa réplica aqui, galera É uma réplica Que a gente chama aí uma réplica premium, né? Primeira linha Ela é feita Ela é feita na China Então as réplicas feitas na China Esses produtos são importados Direto da China Eles são uma réplica melhor do que as que são feitas no Brasil Tá? Tem algumas réplicas feitas no Brasil Não sei se esse modelo aqui tem alguma réplica do Brasil Geralmente essas marcas assim Diferentonas, né? Essas marcas novas Não tem no Brasil Tá? Não tem réplicas deles feitas no Brasil É tudo vindo da China Tá? Então vamos lá Vou te mostrar com mais detalhes Então aqui, galera Ó Com mais detalhes Vocês podem ver, ó O tênis Tá? Cadastrozinho Todo branquinho Costura dele Deixa eu tentar focar aqui Tá muito ruim de focar Tá muito ruim de focar aqui Vou tentar focar Pra vocês verem aqui com mais clareza Tá? Ó A costura dele Ó Aqui um relevozinho, galera Ó Um relevo aqui no B Tá? Da marca Ó Costura Tênis aí, ó Todo costurado Né? Aqui, na verdade Aqui na lateral É colado Parte de dentro dele aqui Imita um Imita um couro Tá? Porque esse Esse Tênis aqui Original Se eu não me engano Ele é de De couro De Vou dar uma olhada melhor pra vocês Vou dar uma resposta melhor Tá? E aqui, ó Parte de baixo dele A marca Tá um solado aí Bem feito também Né? Aqui na parte de trás, ó Também aqui Um relevo Tá? O nome deles Que tem relevo Né? E é isso aí, galera Ó É um tênis aí Bem legal Eu acho que passa muito batido Pra quem não conhece Pode sim Confundir com o original Eu mesmo Sou uma pessoa que Eu não conhecia essa marca Né? Tô conhecendo hoje Veja aí que é uma marca De tênis bem caro É bem caro mesmo Então, galera Pra finalizar Tá? Aí, ó Esse tênizinho aí O original Como eu falei Que eu ia dizer pra vocês Aqui Que eu ia procurar Ele é de couro de bezerro Tá? É o material do original O original é todo De couro de bezerro Tanto a sola Quanto ali A parte do tênis Né? Por isso Talvez seja O valor dele De 5 mil reais Tá? Isso aí foi a réplica Pra vocês Espero que tenham gostado Tá? Pra quem tava procurando aí Quem tinha curiosidade De saber sobre esse tênis Tá? Tá aí pra vocês Tchau